Vim lá da norte, lá do manda aqui Só pra dizer que cês não manda aqui Os bico pousado no meus mano aqui Os bico pousado no meu aba aqui Ponte na cara de quem não sorri Da nossa vitória querem ver cair Entrou para a gangue, nunca vai sair Só bigode grosso, casa branca, fi Vim lá da norte, lá do manda aqui Só pra dizer que cês não manda aqui Os bico pousado no meus mano aqui Mas nunca serão como os meus mano aqui Ponte na cara de quem não sorri Da nossa vitória querem ver cair Entrou para a gangue, nunca vai sair Só bigode grosso, casa branca, fi Rima trovoada tipo tempestade Que derruba a água que tá no seu copo Fiquem onde estão porque aqui tá embaçado Pra enxergar melhor preciso dar mais foco Fácil falar, muito difícil ser forte Trabalhando sério, oito anos de corre Esse é o trem da feira, fura igual peneira Verso de rajada e pancada no pote Pagar de bloco porque tá em choque Que eu tomei seu posto e você fica mal Faço meu cash sem tirar dos outros Nos emissiles, mas tô jogando sal Como disse o parça catatal Porra lembrei do antissocial Beat quebra teto derrubando tudo Porque nessa porra hoje o tubo é mal Muitos tá pagando de quadrada Pensa que é bandido, rouba na quebrada Caminho é estreito, não se passa tempo Não se passa vento, não se passa nada Muitos tá pagando de quadrada Pensa que é bandido, rouba na quebrada Caminho é estreito, não se passa tempo Não se passa vento, não se passa nada Vim lá da norte, lado manda aqui Só pra dizer que cês não manda aqui Os bico pousado no meus mano aqui Os bico pousado no meu alvo aqui Ponte na cara de quem não sorri Da nossa vitória querem ver cair Entrou para a gangue, nunca vai sair Só bigode grosso, casa branca, fi Eu acho incrível como nessa terra O que é mal sai leso e o que é bem se ferra Hipocrisia de quem diz ser santo Mas só julgo os outros, tá falando merda Não falo de igreja, falo de pessoas que são corrompidas Essa raça é suja, chega me deu ranço Então mando na lata, não fecha comigo Sai da frente, bucha Racha o coco, quebra a taça Esse é o bonde do casa Com essa rima ave maria Nossa tá cheia de graça Mano, te matem na praça Com esse grave que te amassa No meu quintal cê é presa E hoje é dia de caça 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 E hoje é dia de caça 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 E hoje é dia de caça Vem lá do norte, lado manda aqui Só pra dizer que cês não manda aqui Os bico pousado no meus mano aqui Os bico pousado no meu alvo aqui Ponte na cara de quem não sorri Da nossa vitória querem ver cair Entrou para gangue, nunca vai sair Só bigode grosso, casa branca fi